A Iana Freitas, em edição extraordinária, nesta quinta-feira, vai falar sobre o que a gente pode esperar para a Black Friday. Quais são as possibilidades? A Iana sabe tudo antes. Fala pra gente, Iana. Bom dia. Bom dia, Barão, Gabi, os ouvintes do Band News Station. Pois é, o tempo voou, né? Já tá aí Black Friday. Já tivemos o primeiro turno de eleição, semana que vem tem Dia das Crianças, aí tem o segundo turno, e logo depois Black Friday, 25 de novembro, neste ano, a data cai. E as empresas, obviamente, estão numa super expectativa, né? O primeiro ano, de fato, claro, a gente, nos outros anos, nessa época, o comércio, o varejo físico já estava aberto, 2020 com algumas restrições, 2021 com pouquíssimas, mas agora tá tudo, de fato, liberado, né? O acesso liberado. É uma data que tem forte apelo no e-commerce, mas também no varejo físico, até porque hoje a gente dificilmente separa a loja física da loja online. Tem uma pesquisa feita pela ECGlobal que mostra que 76% de mil entrevistados, foram mil pessoas entrevistadas, têm intenção de comprar na data, e isso é um aumento com relação ao ano passado, que era 65% a resposta, então a gente vê aí por que isso tá causando expectativa no varejo. E tá causando já também expectativa no consumidor. Dos entrevistados, 36% disseram que iniciaram as pesquisas, aliás, que tem o costume de iniciar as pesquisas por produtos e acompanhar os valores mais ou menos 30 dias antes, 22% de 16 a 30 dias antes da data. Então, quer dizer, muita gente já começou agora a pesquisar, né? Falta aí um pouco mais, um mês e meio, um mês e 20 dias pra data, enfim. Esse movimento, então, de preparação começou pelo lado de varejo, começou também pelo lado do consumidor. Dados dessa pesquisa interessante mostram o seguinte, o que pode impedir a compra por parte do consumidor, neste ano especificamente, mas todas as vezes é assim também, né? O que tem mudado um pouco é a ordem aí. Valores altos de frete é o primeiro ponto apontado por eles, e as ofertas falsas vêm depois. Antigamente era muito mais oferta falsa, né? A gente via muito isso. Mas agora a questão do frete se sobressai, até porque a questão das ofertas falsas tá muito mais risada, então as empresas que fazem isso, enfim, o consumidor nem considera mais, e elas estão realmente sendo mais punidas, né? Pelo próprio consumidor e pelos órgãos públicos também. O que vai ajudar o consumidor a decidir que, sim, ele vai comprar, então? O que não vai comprar é preço alto de frete, né? E oferta falsa. Ele vai decidir que não vai comprar se vir isso. Agora, se ele vir preço baixo, custo-benefício, qualidade e frete, mais uma vez, aí, frete baixo, eles vão decidir que vão comprar, sim. E pra finalizar aqui rapidamente, claro, todos os anos é assim. O que as pessoas mais procuram nessa data? O eletroeletrônico, celular, né? A grande febre, as pessoas acabam economizando pra... Deixam pra comprar o celular nessa época. Eletrodoméstico, de maneira geral, reladeira, fogão, enfim, eletrônico pra casa. Mas esse ano tem uma coisa que impacta também na Black Friday, que não impacta nas outras, que é a Copa do Mundo, que já entrou também no orçamento aí das pessoas que pretendem gastar na data. Aí a gente tá falando de roupa, camisa, oficial, enfim, acessório, decoração também. Enfim, tudo relacionado aí à Copa do Mundo, que são várias datas, né, gente, pro varejo acontecendo agora. Como eu comentei, dia das crianças, semana que vem, aí vem Black Friday, e aí começa a Copa do Mundo. Enfim, é uma junção de possibilidades aí, de oportunidades pra quem souber aproveitar. É isso aí. Faça sua listinha, dá uma olhadinha antes, né, pra saber se o preço depois, de fato, vai cair, ou se vai ser aquela ajustada, ou uma semana antes você fala, meu irmão, não mudou absolutamente nada no preço daquele produto que eu queria comprar. Aiana, um grande beijo pra você, até semana que vem, valeu. Até semana que vem, vamos começar a pesquisar já. Isso aí. Valeu, Aiana, boa semana. 11h38. 11h38. 11h38.